O Coração de Deus O Coração alegre e cheio de temor Pois sei onde o Senhor me levará Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda o meu Senhor? O Coração alegre e cheio de temor Os braços do teu amor Pois neste amor quero permanecer O teu amor me queima sem me consumir O teu amor é um mar de águas impetuosas E voltas e voltas e voltas Do teu amor Pois neste amor quero permanecer Faz-me sentir O teu amor Faz-me sentir A tua presença Quero ficar Diante de ti Senhor Pra sempre Ouvi a tua voz Por isso estou aqui Senti o teu chamado Então decidi E me lança e me entrego Nos braços do teu amor Pois neste amor quero permanecer O teu amor me queima sem me consumir O teu amor é um mar de águas impetuosas E voltas e voltas e voltas Do teu amor Pois neste amor quero permanecer Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã E com muita alegria Eu trago pra vocês aí mais uma aula do nosso curso de violão Aprendendo o violão de uma forma simples E muito eficaz E minha gente Essa música é linda Maravilhosa Glória a Deus, minha gente Que nós possamos entregar a nossa vida Nossa juventude A nossa vida adulta Agora já passei da juventude Mas ainda tenho o coração jovem Que a nossa vida seja entregue nas mãos do Senhor Que nós possamos caminhar com Ele Nos consagrar no Seu amor Vamos rezar e pedir ao Espírito Santo Que Ele venha nos auxiliar neste momento de aprendizado Vim de Espírito Santo Enchi os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos a Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Gente, essa música aqui Eu gravei ela assim, sabe? Futuramente a gente até pode regravar Mas assim, eu ouvi ela Já conheci ela há algum tempo E aí eu ouvi ela ali em algum momento E eu falei Não, eu vou gravar essa música para o nosso curso Porque essa música é linda Essa música é uma bela oração E eu acho que vai servir muito para o nosso grupo, né? Então aí eu falei Vamos gravar Vamos gravar essa linda canção, né? Então eu fiz ela com uma batida Desce, desce Sobe, sobe, desce E em alguns momentos a gente faz aquele alternado Tá, 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 tá Tá, 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 tá Então desce, sobe, sobe, desce Desce, desce, sobe, sobe, desce E em alguns momentos Tá, 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 tá Beleza? Os acordes que nós usamos nessa música Mi maior Lá com nona Dó sustenido menor Si com nona Fá sustenido menor Já foi esse, dó sustenido menor Ali no refrão nós temos depois Sol sustenido menor Pré-refrão Nós vamos ter também Olha, um Fá sustenido maior E aí depois ali, minha gente Chama a hora ali que tem uma inversão Algumas inversões de baixo que eu fiz Ao invés de fazer o acorde Naturalmente Ali tem, né? Dó sustenido menor Dó sustenido menor Dó sustenido menor com a sétima Aqui dá um trabalhinho um pouquinho Dependendo do braço, do violão Dependendo da mão Mas vai ser bom pra treinar coisa nova Aqui, ó Então, dó sustenido menor Com a sétima aumentada Que dá o dó Com a sétima menor E depois Com a sexta Então, é aquela caidinha que a gente faz Aí eu usei nos baixos aqui Tá, então fica aí um pouquinho diferente Mas fica muito bacana, né? Usando os baixos Maravilha? Então é esse, minha gente Os acordes Vamos agora cantar os acordes Pegando os detalhezinhos Maravilha? Esse acorde aqui, minha gente Como eu falei É treino, né? Estiga os dedos aí bem, ó Existem outras maneiras de fazer Mas eu aconselho aí E nessa aula Deixe aí essa dica Pra gente fazer dessa maneira Maravilha? Então, vamos cantar os acordes, então Minha gente Então, a gente começa aqui com o Mizão Cai no Lá Começamos a música, né? Mi Subo ao alto Lá Que alegria Dó sustenido menor Si Subo silenciosa Lá Fa sustenido menor Lá São Dó sustenido menor Cheio de si Fá sustenido menor Na-na-na-na-la Na-na-na-ra-si Olha que lindo isso agora, ó Dó sustenido menor Um dia Um dia estaria sustenido menor Lá Se não fosse o Mizão E o maior Se Dó sustenido menor E é feliz Sostenido menor Lá Da facendo maior Lá Tornado consagrado por mim Ouvi a tua voz Por isso lá Senti o teu chamar Então me deixei de dançar meu nome Lance no danço Lá meu amor Nesse amor quero dançar meu nome O teu agora é aquela hora Eu só uso o mínimo Eu deixo o acorde pronto aqui O teu amor me queima Sem me consumir O teu amor me humana Fazer de menor Desculpa que eu falei aqui errado Por um mar de águas impetuosas Fazer de menor Lá com nona Esse amor faz ter de menor Faz-me maior O teu lá com nona Dó-se ter de menor A tua lá com nona Mi maior Quero ficar Diante de ti Lá com nona Senhor Para sempre Aí é que a gente repete Ali a parte do refrão, né? E aí finaliza depois com um mi maior Maravilha? É isso aí, minha gente Qualquer dúvidas, me perguntem Tamo junto Aquele abraço Que Deus os abençoe imensamente Aquele abraço Aquele abraço